O ministro da Fazenda disse hoje em São Paulo que o governo está discutindo com o Congresso Nacional um novo programa para a distribuição de royalties da exploração de petróleo. Segundo Mantega, o objetivo é construir uma proposta de distribuição dos lucros obtidos, tanto de reservas novas de petróleo, quanto daquelas já em exploração, que seja compatível com os interesses dos estados produtores e dos não produtores. Nós estamos em processo de discussão dessa proposta. Nós temos o Congresso ativamente empenhado nisso, os governadores, eu estou conversando com todos os governadores e também com os senadores. Vamos ter uma reunião na próxima semana lá em Brasília e nós deveremos chegar a um entendimento equilibrado. O importante é buscar o equilíbrio onde se atenda às demandas, porém preservando os cofres públicos sem ameaçar essa solidez fiscal que o nosso conselheiro falou.